Salve, salve rapaziada! Estamos aqui em BH, projeto Telas Urbanas, um projeto realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte e a gente vai conferir agora alguns trabalhos realizados, beleza? Vamos lá! Chegamos aqui no painel do DALAT e do DMS, um painel de mais ou menos 6 metros de altura por 20 de comprimento e tem alguns elementos saídos de dentro da água. Música Trampo do humano Alexandre Rato, cabuloso, colorido pesado. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Música 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 Esse foi o painel da PDF Grill. Música Música Galera, esse foi o Grafilos Visita. Estou aqui com o meu mano Pedro, no rolê. Ele já está cansado de dar o joinha e o... porque a gente já gravou esse take mais de 10 vezes. Mas é isso aí, a gente deu um rolê no Telas Urbanas, mostramos trampo lá, só trampo peso pesado e vamos que vamos. Música Se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe e comente qualquer coisa. Se quiser que a gente também faça uma visita, dá um check lá, comenta no vídeo e... fechou. E é isso, Grafilos 2016 é nóis. Vambora! Música 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 Música